Beleza, então rapaziada, tem que se aproximando do porteirinho, do destino final E também depois de uma aula lá, acho que eu peguei no dinossauro, não é? Pode ser que é uma luta um poste O que que eu tava falando, que me deu um breco agora Chegando o porteirinho, depois de... tá louco E saí quinta de casa, quinta, sexta, sábado, domingo, quatro dias pra chegar aqui em Minas Também só rodei de noite, né? E ia só ficar me escondendo, dormindo Hoje mesmo, olha Cheguei lá em uma descarga no Derrangelis, era sete horas da manhã Aí estacionei o caminhão, dormi, me acordei meio dia Aí depois eu fui pro... Eu fui pro outro Derrangelis, pro grandão, pro louco Eu abasteci E eram umas três horas, deitei de novo, me acordei era oito e meia da noite Aí tomei um banho Fui no chimba com o meu bife e me joguei O cara tá chegando no porteirinho Ah, passou um arranhaceu aqui por mim, hein? Não deixa na roupa Ah, não, quer ser louco aquele carro dele, né? O cara foi... é... trouxe riso, mano... Bom dia, rapaziada, bora começar mais uma semanada Pulei cedo hoje Ah, não gosto de acordar cedo, olha Vou começar as entregas aqui Eu tô aqui em porteirinho aqui De chapa por ele no mercado agora De sete e treze Vou começar a fazer as entregas Pra ver se dá o... Demos conta de terminar hoje Eu acho que não termina Porque... é oito entreguinhas só Mas daí é três aqui em porteirinha E uma em manga e uma pertinho de manga lá E daqui pra manga dá 180km, eu acho Se fosse pertinho, nossa, era, tava boa E a estrada não é muito boa Muita trepidação Mas vai dar certo Começar a gente a descarregar aí E vamos dale Tchau Tinha envolvido nas entregas aqui Tô na seguida da entrega ainda Pra acabar Enrolou demais E a terceira entrega aqui em Janaúba Vão receber só duas horas da tarde Pra depois ir lá pra manga E ir lá em Juvelinha É bem tudinho na manhã da manhã, eu acho Tá um calorão da porra Meu Deus Saudade do sul já Sulzinha bem melhor Acabar Acabar essas entregas amanhã Pra depois Ver se eu acho que é uma coisa pra carregar Meu Deus Ainda vou ver se eu vou carregar direto pra casa Se eu vou carregar pra São Paulo Não sei pra onde foi Vai depender dos valores dos prete Fazendo a última entrega Aqui em Janaúba Deixa eu ver Ainda tem bastante Já não é o da carteirinha Viajei Esse aqui que nós estamos fazendo agora É... 165 farda Depois manga Uma de 28 farda Nossa, bem pouquinho pra lá Ó não, foca Foca Ficou Mimangue Três em Juvenilha Uma de 29 Nossa 16 Sou ruim de conta Eu não vou fazer as contas ali 8, 8, 16 Com mais 8 Não sei Eu não vou queimar A cabeça fazendo Nossa Ele ali 9 10, 11 15 Vai ficar bem pouquinho Farda em cima Queira Fico Vão 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 Acabei as entregas ali em Porteirinha Agora bora arruxar pra magra Bem pouquinho a coisinha Praticamente só a carroceria Sem pardinha ali eu acho nem isso Eu vou fazer mangue de velhine amanhã Eu vou voltar aqui pra Jair Pra carregar Esse botandinho Batou só por um açaí Tô babando por um açaí Você acha uma açaí linda na Uber Pra comer com calor é vontade de matar Tu é doido Oxe menino Queria mandar um salve ali pro flagão ali Porteiriense A galerinha toda tava ali Envolvida ali Esperaram antes eu chegar É duas horas Não é Meia noite e meia eu acho A hora que eu cheguei ali Eles ficaram por ali Coisarada Mandar um salve pra agulizada toda ali Que tava envolvida ali Descarrega Já não é o meu palco Olha o FHzinho Ai por favor Eu vi trem ainda de ponta Tá ficando maluco moço Só por achar um açaí Eu disse Vamos ver se acharemos No meio de pegar sentido centro E ficar perdido lá Vou achar açaí por aqui Droga bate Piscate é bom nada né tio Fez o freiasse É um pão nas orbas Ó a agulizada 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 Germada Cheguei aqui pra pegar o balanço Peguei uma aquilinha Agora não sei se tá funcionando Ou não Vou desligar o caminho Vou lá ver Peguei uma poeirada Ou estrada mais ruim Vou até desenhar Não É nem intenso Olha Deixa eu ver se ele caminhando Se ele ficar caminhando Vou lá ver Se tá aberto ou não Não sei se vai estar aberto Tomara que esteja Não vamos ter que dormir aqui mesmo Dá uma pernoite aqui Você tá ficando é doido moço Bora que aqui o sistema é bruto Mas é buraco Meu Deus Se nós amanhece e anoitece online Quando eu não quero dormir Quando eu não quero dormir ainda Claro Ai chegando aqui manga Ai chegando aqui pra pegar a balsa Tomara que esteja funcionando ainda Se não lascou-se Agora eu não quero dormir Corre, corre tio, corre Então eu achei que cabe uma carreta por uma vez só nessa balsa As coisas não Mas é enrolado Passou, não dá desgraça Bora que para entrar na aval, seu Deus Tomara que não dê vaga pra mim Porque tinha três carretas na minha frente Só que tem, né? Veremos, veremos, veremos Travessar a balsa estacionária no postinho que tem ali Vê que tem um banho Quem vai dormir vai ser o negócio de dormir Tu é doida E a Lidiane tá como? A Lidiane tá aí Tá sujinha, coitadinha Tem que lavar a Lidiane Dar um banho nela Aqui não tá tendo suje Dá pra ficar mais uns meizinhos aqui Ela tá com a testa achatada Ficou escurada, parabéns Eu tenho um problema Eu tenho um probleminha Só pode, né? Ai, 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 ai Vai, vai ter que achar o chapa aqui ainda Porque os... Ai Lá de porteirinha não quiser vir Olha É só derrata E é agora Agora vai Agora vai Vai ter que ir, né? Ai, ai, ai Que sol, né? Ah, tem que tomar banho ainda Não fiz nada Hoje o dia todo Acho que vou dar uma bicicleta no banho Ui, que balsinha mais Meu pelo todinho Vai, Tia, vai, Tia Vamos, vamos, vamos Nossa, não sei quanto é que é a balsa Deve ser uns Quarenta pilares E não faz uma ponte Tanto dinheiro que essa balsa já fez Já dá pra ter feito a ponte Ai, mas é boa Entrada Olha Vou usar o reto Estas tremendo todo Agora é minha vez Olha Ai, vai De novo Seguindo Que paciência Pra ficar o dia todo De novo Vai lá Celeridade Celeridade É, rapaziada, minha terça-feira não começou a errar, não. Eu botei a chave, deu aí, o caminhão não pegou. Não pegou. É, aí voltei a dormir. Aí eu tô... Fui atrás da anotricista, depois, era oito e meia hora que eu vendei. Fazer pegar o caminhão, nem fez pegar. Aí fiz a entrega ali em Mangra, agora tô lá, indo lá pra Juvenilha, lá. Fazer mais três entreguinhas lá, aí já era, né. É só esperar pelo carregamento. Nós estamos aqui, correndo. Soltinho bom de andar lá. Soltinho novo, hein. Mas o cara dorme, mas o cara quer dormir, que isso. Meu Deus. Só a gente pra ele ir lá, rezar, pra achar um chapa lá, pra fazer essa entrega aí. Um pouquinho, coisa, três entreguinhas. Depois, vou voltar pra Jaíba, acho. Ah, graças a Deus, terminei as entreguinhas. Vamos me largar lá pra Jaíba. Talvez eu consiga carregar lá amanhã. Amanhã é. Aí, quarta. Não sei se eu consigo carregar amanhã. Mas... Vou me jogar pra lá, pra lá, pra lá. Já cheguei o Líndio Venilha ali, era três entregas. Um pouquinho, é 70 partos. Aí não achei chapa, daí o... O cara do mercado foi fazer as entregas comigo. É, massa. O cara se impressionava. Eu vou contigo fazer as entregas. E aí, quem foi é nóis, né? Meia horinha, fizemos as três entregas ali. Era tudo pertinho uma da outra. E tudo certo. Agora é só se botar, né? Vou passar ali em manga, porque o cara do posto ali falou que tem um cara que tira moranga em manga. Ali em manga. Ali onde eu fiz outra entrega também, né? Mas tem um cara que tira bastante moranga ali. Vou passar ali em movimento. Vai que tem uma carrada pro sul. Aí quem vai tá aqui, né? A sul era... Antes já passamos de noite. Vamos passar de dia. Deixa eu jogar de cabeça nesse tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Basta ir na volta do caralho. Aí é múndia, né? Beleza, me xingar, já já. Vou botar aqui. Boa noite. O parque tem que dar um som zelão, ó. Liga o som, tio. Bota no dobro. O bagulho é doido. O pinhão todo encoelado, vai acabar. O pinhão todo encoelado, vai acabar. Fala, gente! Não, não foi isso falar? Não, não foi isso falar? Não, não é o que? Me jogar de cabeça na água. Uma vez antes, nem me lembro de que é que eu tava passando uma balsa. Era lá pra ir pra Paranapanema, lá. Tem uma balsinha lá. Aí tava eu e o Felipe, que trabalham na carreta do DMR, lá. Dá um calorão, eu queria me jogar no Rio, os caras não deixaram. Os palhaços. A água é bem clarinha, tava. Não dá pra encarar. Em total, o cobrador, R$64,00.